As instituições filantrópicas enfrentam dificuldades em manter as finanças. Isso, consequentemente, impacta nos trabalhos de apoio que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Instituto Nosso Lar, com sede em Alpercata, é uma das várias instituições assistenciais sem fins lucrativos da região que passa por grandes necessidades. O local abriga 22 idosos de cidades do leste de Minas, a maioria de governador Valadares. Pessoas que, por conta da idade, demandam cuidados 24 horas. Um dos diretores da instituição conta que as dificuldades financeiras estão tão severas que a Casa Lar corre risco de fechar. Nós não estamos tendo condição de manter funcionando, porque o nosso gasto com o idoso hoje, de R$ 1.500 a R$ 4.000. Estamos vivendo aqui hoje por meio de doações. Outra instituição que necessita de apoio da população é o Abrigo Esperança, no bairro Vila Isa. A organização assiste pessoas de várias cidades do estado em tratamento de câncer em hospitais de governador Valadares, como explica a fundadora. Nós somos apoiados, o nosso apoio todo vem de ajudadores, de pessoas que colaboram com o abrigo. Uma instituição que atende a 50 pacientes não tem como manter só para o trabalho da instituição. Então, a gente tem a necessidade de receber doações. Zélia afirma que a maior necessidade é de alimentos específicos, já que os pacientes demandam uma dieta especial em razão do quadro de saúde deles. Hoje, a nossa maior dificuldade está em legumes, frutas e carne. Por quê? Porque os pacientes que estão hoje no Abrigo Esperança, 70 a 80% deles é câncer do pescoço para cima. Então, é câncer de boca, de esôfago, de laringe, de faringe. Então, esses pacientes precisam de uma alimentação diferenciada, é uma alimentação de legumes, batido. Então, é uma alimentação mais cara e todos eles têm que vir com acompanhante, porque alguns têm sonda, outros não, mas estão debilitados. Então, precisa do acompanhante junto. O que o Instituto Nosso Lar, assim como aqui no Abrigo Esperança, onde nós estamos, como várias outras instituições filantrópicas que existem aqui em Governador Valadares, no Estado e até mesmo no país, tem em comum, é que a maioria delas é de utilidade pública e sobrevivem principalmente de doações. Doações essas feitas por pessoas que entendem a importância e o valor desse trabalho feito por essas instituições. Esses abrigos ajudam muito, sabe? Peço sempre a Deus, sabe? Para abençoar as pessoas, que tratam a gente com tanto carinho, sabe? Então, são muito importantes esses abrigos. Para quem deseja ajudar as instituições filantrópicas mostradas na reportagem, pode fazer a doação pelo PIX. O PIX do Instituto Nosso Lar é o número, anota aí, 16.949.265-0001-70. Já o PIX do Abrigo Esperança é o 05.953.537-0001-90.